Você está no EXP Resolve e a gente tem aqui uma questão de linguagens. Sou Cláudia Fumi e convido você a começar aqui. O texto trata das mudanças linguísticas que resultaram na palavra brega. Aqui já é o assunto do texto, já me contaram que a palavra brega vem de algum lugar. Ao apresentar as situações cotidianas que favorecem as reinterpretações, então nós temos o quê? A gente tem uma palavra, uma determinada palavra, e as situações cotidianas vão fazer o quê? Elas vão ressignificar essa palavra, elas vão trazer uma reinterpretação. Posso fazer isso aqui rápido com você, olha só. Ignorar é não saber. Aí você pega um cara fortão, que não estudou, e traz, ele é fortão, é bravo, e ele dá um murro em alguém. Com aquela cara brava dele, ele fica zangado ali e bate em alguém. Aí alguém faz assim, aquilo é um ignorante. E a gente passa a considerar que ignorar não é mais não saber, mas ignorar é ser agressivo. E a gente passa a usar ignorante como agressivo. É a reinterpretação da palavra. Ao apresentar as situações cotidianas que favorecem as reinterpretações do seu sentido original, o autor mostra a importância de quê? Então, não está exatamente no texto, mas a partir dele. O que a gente vai entender aqui? O mistério do brega. Famoso no seu tempo, o Marechal Schumberg ditava a moda em Lisboa, onde seu nome foi aportuguesado para Schumbergas. Então, era Schumberg, Schumbergas. Consta que ele foi responsável pela popularização dos vastos bigodes estufados no metrófone. Entre os adeptos estaria o governador da província de Pernambuco, o português Jerônimo de Mendoza Furtado, que por isso ganhou o apelido de Schumbregas, variante do aportuguesado Schumbergas. Então, olha só, Schumberg, Schumbergas, Schumbrega. Talvez por ser um homem não muito bem-quisto na colônia, o apelido deu origem ao adjetivo Schumbrega ou Schumbregar, que inicialmente teve, aí já veio o verbo, Schumbregar, teve o sentido de embriagar-se e depois veio a adquirir o de bolinar, garanhar. Dedução lógica. De coisa ruim à bebedeira e atos libidinosos, as palavras Schumbrega ou Schumbregar chegaram aos anos 60 do século XX na forma reduzida de brega, designado locais onde se bebe, se bolina e se ouve em cantores cafonas. É o que inicialmente era substantivo, música de brega, acabou virando adjetivo, música brega, numa já distante referência a um certo marechó alemão chamado Schumberg. Então, o que a gente sabe aqui? Nesse caso, nós temos um históricozinho do que seria a configuração da palavra que a gente tem hoje. Isso aí é só um exemplo. Eu dei um exemplo para você aqui, aqui tem outro exemplo. Aqui a gente vai ter a teoria, tá? Então, o que acontece nesse caso? Nós temos a interação oral como um dos agentes responsáveis pela transformação do léxico do português. Exatamente isso, foi a interação oral que trouxe para a gente essa relação. Letra B, compreensão limitada de sons e palavras. Não é uma questão de limitação de sons e palavras para a criação de novas palavras em português, mas é a interação. A gente foi levando, trouxe daqui para cá, daqui para cá, e a gente foi adaptando. Eleição de palavras frequentes. Não tem eleição de palavras. Olha, vamos votar nessa, vamos escolher essa. Não, é uma interação oral. Letra D. Interferência da documentação histórica na constituição do léxico. Não foi documentação histórica. E letra E. Realização de ações de portugueses e de brasileiros a fim de padronizar as variedades linguísticas. Então, não tinha uma finalidade de padronizar. Foi acontecendo na interação social. Olha quantos erros a gente encontra aqui e nossa resposta realmente é a letra A. Prontinho, rápido, porque você precisa ir correndo para a próxima questão.